boa tarde pessoal resolvi começar hoje com um vídeo animado para vocês quando a gente vai se decidir fazer alguma coisa uma animação eu acho que o principal é a gente decidir o projeto na cabeça seja qual for a natureza dele que a gente traz pelo menos um rascunho do que a gente quer não precisa ser necessariamente no papel se você tem uma cabeça boa por exemplo você pode definir coisas que você queira por exemplo eu posso definir aqui que eu quero um objeto batendo em um pedaço de madeira e despedaçando e também eu quero que essa madeira despedace no centro não em toda a extensão dela eu gravei esse vídeo aqui depois da animação que eu fiz e eu vou mostrar pra você como fazer também vou mostrar pra você como corrigir esses pedaços que eles não estão de forma natural aqui caindo eles estão esticando correndo como se eles estivessem meio que flutuando né fora esse aqui esquisitíssimo que fica empinado aqui o tempo todo bom vamos lá eu vou parar o vídeo agora e vou começar a definir com você aqui como fazer isso este aqui por exemplo que não foi gravado em vídeo ele está melhor deixa eu colocar pra funcionar se você observar as lascas que caem aqui elas estão caindo de uma forma mais natural elas não estão flutuando como apareceram no vídeo que eu gravei pode observar tá aqui eu já modifiquei algumas coisas bem vamos abrir um novo arquivo desligar aqui pra mim facilita as coisas colocar em um cinco vamos pra cima s para diminuir um pouquinho e s c pra gente aumentar um pouquinho e simular uma peça de madeira cortada quadradinha digamos s c vamos colocar um pouquinho acima da linha de referência vamos aproveitar que ela está com o cursor no centro shift a vamos colocar um plano s 10 esse plano vai ser a base aonde essa animação vai cair ótimo e vamos já aproveitar antes de usar seu o factor nós vamos usar mais uma outra ferramenta que é o rich body esse aqui vai ser o chão né vai ser a base e então é peça para ele ok então vamos trabalhar agora na peça de madeira vamos ligar aqui shift s cursor ao selecionado porque eu quero trabalhar em seu factor com chão divertis ok shift a um plano s para diminuir um pouquinho vamos fazer uma pequena rotação para enxergar melhor e eu quero esse plano com subdivisões s um pouquinho menor para fazer essas subdivisões eu vou passar para o edit mode e aqui eu vou procurar eu vou aumentar o número de subdivisões para 10 eu vou aumentar o número de subdivisões para 10 aproveito fractal e ponho ponto 5 por exemplo e ele faz uma leve variação pode observar aqui e se eu quiser aumentar um pouquinho essa variação então s z por exemplo eu posso fazer essa variação então e no caso de eu ter perdido as configurações do subdivisões como aconteceu agora eu posso vir aqui em modificadores e clicar em e clicar em e clicar em que esse modificador também faz esse tipo de coisa não é o caso agora nós podemos voltar diminuir um pouquinho aqui para enxergarmos o conjunto do que a gente está fazendo e clicar em z o que que eu quero agora eu quero fazer o parentesco então voltando para o modo objeto bem com esse objeto ainda selecionado eu clico em shift clico nesse control p e estabeleço o parentesco entre eles deseleciono tudo seleciono somente essa peça e agora eu vou para cell fracture e em cell fracture eu quero que ele se atenha aos vértices da child desligo aqui noise ponto 1 pouquinho só de noise esse escala eu falei rapidamente em vídeos anteriores eu vou clicar em ponto 1 também o que significa que as peças que ele vai subdividir serão muito mais no sentido do eixo z do que de qualquer outro desses eixos que é o que nós queremos nesse caso recursion 1 a 25% das peças que estão perto do cursor os outros valores eu deixo da forma que estão e aí eu clico em ok e agora eu aguardo que ele vai subdividir as peças muito bem ele já subdividiu então eu vou para a próxima lei que foi aqui que ele colocou então pode observar ficou legal porque ele fez subdivisões aqui ele fez subdivisões aqui e aqui naquele local que tinha o plano ele fez um número maior portanto eu terei peças menores aqui porque a ideia inicial é eu colocar um objeto aqui para ele dar um impacto aqui então é natural que essa peça aqui seja dividida num tamanho maior e essa também e essa aqui em pedacinhos menores porque ela sofre um impacto direto da outra peça então clicando em z voltei para a primeira layer e eu já coloquei a peça aqui que vai ser a base só que eu vou querer ela na segunda layer então clicando em M ela está na primeira layer eu vou querer ela na segunda layer agora eu tenho ela aqui embaixo agora nós vamos fazer o seguinte deselecionar esta peça aqui e se eu aplicar uma animação nessa peça aqui no Mourão estou chamando de Mourão por exemplo se eu torná-la ativa active ele vai dar esse aviso aqui mas parece que é meio que para ignorar e pode ver que ela subdivide em muitos pedacinhos e de uma forma não muito interessante então CTRL Z CTRL Z eu quero que ela forme grupo aqui em cima como você viu no início do vídeo que ela forme um grupo aqui embaixo e esses pedaços do centro se despedaçam mais para isso eu deseleciono tudo usando B eu seleciono essas peças daqui e eu torno uma delas ativa e CTRL J para que esse pedaço fique junto deseleciono tudo com B eu seleciono essa parte de baixo é eu torno com shift shift botão direito do mouse eu torno uma delas ativa e CTRL J então eu tenho um grupo aqui eu tenho um grupo aqui e eu tenho as peças menores que vão se despedaçar aqui CTRL Z, CTRL Z aqui ok agora eu quero antes de aplicar ela a forma ativa eu quero um objeto que vá fazer o impacto aqui então eu vou querer uma esfera você pode pôr o objeto que você quiser então shift A eu vou pôr a esfera ela aqui S menor e na direção vejamos conferindo na direção de onde tem maior concentração de peças pequenas então tá certo é nessa direção mais ou menos voltando clicando em Z novamente é recomendado que se aplique sempre clicando em CTRL A que se aplique sempre a escala e a rotação por quê? não é muito clara essa explicação para mim pelo menos mas quando você faz uma escala ela muda de valores quando você clica em CTRL A ela zera a escala e isso evita problemas na hora da animação e em outros aspectos também eu estou reproduzindo uma coisa que sinceramente eu ouvi mas eu não entendi muito bem mas parece que é uma prevenção boa de se fazer bom nesse caso aqui eu quero que ele seja um objeto ativo ele sendo um objeto ativo eu clicando em ALT A ele vai simplesmente cair tá? no entanto eu vou estabelecer para ele um frame porque eu não quero que ele vá nessa direção eu quero que ele vá nessa direção aqui então aqui eu clico em I localização mais ou menos no frame 15 e eu vou aproveitar diminuir um pouco aqui porque eu não preciso de tantos frames 150 são suficientes mais ou menos no frame 15 esse aqui eu vou colocar ele aqui que eu quero que seja aqui que ele faça o impacto né nessa figura aqui eu vou estabelecer outro frame de localização ok então se eu clicar aqui e for tocando clicar aqui e for tocando ele vai fazer um impacto aqui nesse objeto no frame 15 vamos verificar onde está o rigidbody como é que ele está configurado aqui então o primeiro movimento dele é aqui e o outro movimento dele é aqui que na verdade foi aqui que eu pedi e não lá aqui e eu vou clicar em animate então ele vai tocar ele vai passar daqui pra cá nesse corpo aqui voltando agora a gente precisa animar este corpo aqui que é a madeira desselecionando aqui em B clicando tudo selecionando todos eu vou torná-lo ativo e ele vai dizer se ele vai dar esse aviso pra mim e eu vou ignorar ok aí eu vou tocar a animação e eu posso ver que está funcionando razoavelmente bem essa minha proposta aqui só que se você observar bem a madeira começa a se desmanchar mesmo antes da esfera tocar no objeto e além do que depois ela fica parada isso não acontece no nosso dia a dia as coisas acontecem de forma diferente né então eu vou mantendo selecionado todos esses objetos aqui clicar em mais um para ter mais uma seleção ativa certo eu vou vir aqui vou habilitar a desativação e começar a desativação agora eu vou ah sabe por que que ele não funcionou porque eu fiz esse processo aqui e o último passo que eu tinha que fazer era clicar em copy from active e a gente esquece isso depois ficar bravo que o negócio não funciona na verdade que não funcionou foi minha cabeça ok agora funcionou tá então agora eu tenho esse objeto sendo atingido e só começa a se desmanchar na hora que ele foi atingido mas o problema da esfera ficar parada aqui continua então como é que eu resolvo isso então eu clico na esfera e ela está animada aqui bom é meio esquisita essa explicação mas ela funciona então eu preciso animar a animação quando ela está aqui eu quero que ela seja a animação então eu vou animar a animação eu coloco a minha seta aqui em cima sem apertar nenhum botão eu clico em e para tornar isso aqui animado eu parto para o próximo frame aqui o 16 por exemplo volto com o cursor aqui em cima desligo esse pedaço aqui e clico novamente em e e acredite você ou não funciona funciona porque agora em vez dela ficar parada em cima ela começa a se comportar a partir do frame 16 como rigid body então ela primeiro está submetida a animação do timeline e no item 16 no frame 16 ela começa a se comportar como rigid body certo? acredite você ou não é assim que funciona muito bom quais outras coisinhas a gente pode corrigir aqui? se você observar essas ferpas aqui caindo elas não estão de uma forma muito natural elas estão meio pulando demais então a gente pode diminuir um pouquinho essa agitação que elas têm vindo aqui por exemplo selecionando a base que é onde ela vai bater vindo aqui nesses outros controles do rigid body e aqui split impulse que foi uma coisa que eu já expliquei em vídeos passados então elas dividem o impulso e elas fazem podem observar que elas se esparramam muito menos olha só que legal elas ficam mais contidas aqui em cima muito bom uma outra coisa que pode também diminuir é eu aumentar a fricção aqui nessa base então voltando aqui para o rigid body eu posso aumentar a fricção e tocando a animação eu posso ver que não existe uma grande variação aqui de movimento no entanto eu pensei que isso aqui fosse até mil só mas depois eu fui experimentando mais e eu vi que ele não vai só até mil se colocar manualmente ele vai bem mais então olha só agora elas se comportam de uma forma muito mais tranquila elas estão mais muito mais contidas nessa movimentação e é muito mais parecido com madeira pode-se dizer na verdade ok outra coisa que você pode fazer por exemplo é deixa eu fechar aqui e afastar um pouco você pode querer por exemplo que este impacto em vez dessa esfera voltar para cá que ela continue para lá por exemplo se for um impacto de um corpo com uma massa mais forte então eu posso selecionar essa esfera e vir aqui em massa e procurar um objeto que teria um peso maior uma violência maior na hora que batesse posso pensar em ferro por exemplo e aí eu posso observar que mudou a massa aqui do que estava antes ctrl z a massa era 1 então agora a massa é bem maior e experimentar para ver se funciona então e ela passa em vez dela ficar voltar ela passa veja bem então existe inúmeros controles que você pode fazer e conseguir diferentes resultados num mesmo objeto então tipicamente esse é uma forma de você quebrar madeira eu vi em outros vídeos as pessoas fazendo e estou repetindo aqui para você então espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo e e